Música Boa, boa! Música Se chílias nuchtes, se chílias nuchtes na cripteis Se chílias nuchtes na cripteis Música Se chílias nuchtes na cripteis Se chílias nuchtes, se chílias nuchtes na cripteis Música Se chílias nuchtes, se chílias nuchtes na cripteis Amém. Amém. Méholy tonílion, méholy tonílion, s'ágapló. O chilei moú, méholy tonílion, s'ágapló. Olá, digitais. O fio de mim, que não tem mais nunca. O fio de mim, que não tem mais nunca. O fio de mim, que não tem mais nunca. O fio de mim, que não tem mais nunca. O fio de mim, que não tem mais nunca. Não tem mais nunca. Não tem mais nunca. Não tem mais nunca.